O primeiro legal é declarar bem a sessão. O primeiro secretário faz a gente, vamos chamar de presença, por favor. Senhor presidente, informo a presença dos mesmos parlamentares da sessão anterior, sem alteração na presença. Antes de dar um sinistro à sessão extraordinária, eu tenho um convite aqui, da nossa amiga Jaci, cantada de Natal, Natal de outro mundo. Convidamos você para se fazer presente no nosso momento natalino, com a apresentação das crianças da UEPA. Data 15 de dezembro, às 9h30. O alcance especializado em editação faz a tradição. O irmão do Alcina, sem número, em frente ao classe 7. Recalitado, Jaci. Obrigado seu convite. Muito obrigado, senhor presidente. Pauta da sétima sessão extraordinária, da segunda sessão legislativa, da nona legislatura. Matérias do expediente. Requerimento 559-2022, de autoria do vereador Rivelino da Mangabeira, requer a pavimentação asfálica das ruas Júlio Ribeiro, Isaías Bastante Souza, Raimundo Silverino da Silva e Odaline Souza Ferreira, todas no bairro Mangabeira, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 560-2022, de autoria do vereador Jackson Abreu, requer a pavimentação asfálica da rua Baiana, no bairro Timbu, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 561-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfálica da rua Benedito Ferreira, no bairro Timbu, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 562-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfálica da rua Tropicália, no bairro Timbu, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 563-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfálica da rua Versalhes, no bairro Timbu, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 564-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfálica da rua Valter Bezerra de Sá, no bairro Timbu, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 565-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfálica da rua Luiz Heloes da Silva, no bairro Encantado, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 566-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfálica da rua Manuel Nicolau Soares, no bairro Mangabeira, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 567-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfálica da rua José Adriano Façanha, no bairro Mangabeira, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 568-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a continuação da pavimentação asfálica da rua Valdemiro de Abreu Lima, no trecho sentido Rua Serafine, no bairro Mangabeira, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 569-2022, de autoria do vereador Jackson, requer repintar a sinalização horizontal das ruas de Eusebio, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 571-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a construção de uma areninha no bairro Paci Havaí, na forma que indica. Requerimento 571-2022, de autoria do vereador Nonatilir, requer a instalação de dois fotossensores na estrada do fio, entre a Igreja Universal e a farmácia mais vida no bairro Cantada, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 572-2022, de autoria do vereador Nonatilir, requer a pavimentação asfóbica da Rua do Cruzeiro, entre a estrada do fio e mercantil do Joaquim, na Rua das Papolas e da Rua das Tulipas, até o encontro com a Rua Fátima de Holanda, no bairro Coaçu, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 573-2022, de autoria do vereador Nonatilir, requer urgentemente o reparo da Rua das Carmélias, que se encontra sedento e com buracos nas mediações do posto de saúde no bairro Coaçu, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 574-2022, de autoria do vereador Nonatilir, requer urgentemente o reparo e, posteriormente, a limpeza das ruas das Violetas, no bairro Coaçu, na forma que indica, enviado para executivo. Requerimento 574-2022, de autoria do vereador Nonatilir, requer abertura de novas ruas, interligando a comunidade Cidade de Deus ao conjunto industrial no bairro Jabuti, na forma que indica. Senhor presidente, essas finalizadas as matérias do expediente. Dando sequência, as matérias da ordem do dia, tem que pedir dispensa de algum de pareceres. São dois projetos, prefeito é isso? Isso. Eu queria pedir dispensa de pareceres. São mais. Nove. São três. Eu queria pedir dispensa de pareceres do projeto do nosso prefeito. Projeto de implementar número nove. Projeto de lei ordinária 149. Projeto de lei ordinária 152. E também dispensa do projeto 152. E a espécie do parceiro do projeto 150, do projeto 150, do projeto 150, do projeto 151. Qual é que você acha? Sim. Henrique. Sim, presidente. Neila. Sim. Rivelin. Sim. Sim. Silvia. Sim. Silvia. Sim. Helenilson. Edna. Paulson. Sim. França. Manda. Sim. Nildinho. Sim, senhor presidente. Aprovado. Um das leituras. Projeto de lei complementar 9 de 2022. Autoriza a contratação temporária dos profissionais que indica e da outras providências. Artigo primeiro. Fica autorizada a seleção para a contratação temporária dos servidores necessários ao preenchimento dos cargos constantes do anexo único desta lei no exercício de 2023, exclusivamente para os cargos de professor. Parágrafo único. A carga horária será de 200 horas mensais, de acordo com a necessidade da administração. Artigo segundo. A seleção pública será executada de forma simplificada através de provas ou provas de títulos, através de empresas especializadas a ser contratada pela administração. Artigo terceiro. A contratação temporária terá validade de seis meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período. Artigo quarto. As despesas por execução desta lei correrão às despesas, às despensas da Secretaria Municipal de Educação consignadas ao orçamento vigente. Artigo quinto. Artigo quinto. Esta lei entregou na data de sua publicação revogada às disposições em contrato. Passo da Prefeitura Municipal de Eusébio, em 7 de dezembro de 2022, projeto de autoria do senhor doutor Acilon Gonçalves Pinto Júnior, prefeito municipal de Eusébio. Em discussão. Em votação. Aqueles aprovam o outro em custo. Aprovado. Projeto de lei 141-2022, oficializa a denominação de Rua Peri Lopes Monteiro, matéria do município de Eusébio, no bairro Tamatanduba, conforme mapa de localização e anexo. Artigo primeiro. Fica oficialmente denominada de Rua Peri Lopes Monteiro, matéria sem denominação oficial do município de Eusébio, iniciando a Rua Ezequiel Campina, por onde segue no sentido sudoeste, por aproximadamente 200 metros, finalizando seu trajeto sem saída no bairro Tamatanduba, conforme mapa de localização em anexo. Artigo segundo. Esta lei entregou na data de sua publicação revogada às disposições em contrato. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusébio, em 2 de dezembro de 2022. Projeto de autoria da vereadora Neila. Em votação. Desculpe, em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam o outro em custo. Aprovado. Projeto de lei 142-2022, oficializa a denominação de Rua José Estevão Pereira, matéria do município de Eusébio, no bairro Jabuti, conforme mapa de localização em anexo. Artigo primeiro. Fica oficialmente denominada de Rua José Estevão Pereira, matéria já denominada oficialmente por Marquês de Pombal, no município de Eusébio, iniciando a Rua Lourival Sales, por onde segue no sentido nordeste, por aproximadamente 596 metros, finalizando seu trajeto no encontro com a rua sem denominação oficial, SDO, no bairro Jabuti, conforme mapa de localização em anexo. Artigo segundo. O mapa de localização do bairro em relação das vias do bairro constante nos anexos 1 e 2 desta lei, número 1952, de 16 de maio de 2002, serão atualizados e substituídos pelos anexos 2 e 3, parte integrantes desta lei. Artigo terceiro. Esta lei entrevigou na data de sua publicação revogada às exposições e encontraram, em especial, as contidas na Lei Municipal 1952, de 16 de maio de 2022. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusébio, em 2 de dezembro de 2022, projeto de autoria do vereador França. Em discussão, senhor presidente, a família, a família do Zé Estevão, ele ainda é meu parente da minha mãe, primos da minha mãe, e morou, morou muito tempo e terminou a vida dele no Jabuti, está certo? E gostaria muito de pedir ao Nonato Chilito que sobre-escrevesse, porque, na verdade, essa rua, ele já tinha procurado o Geales para botar o nome do irmão dele. Mas, infelizmente, eu não sabia e a família não se procurou, está certo? Como também o Zé Estevão, também se dava muito bem com o Paulo César, também com o Nonato Chilito, gostaria de convidar os dois vereadores para também sobre-escrever-se a essa rua, está certo? Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, aqueles que aprovam, não tem questão. Aprovado. Projeto de lei 143-2022, oficializa as denominações das vias do bairro Guaribas, na forma quente. Artigo 1º, ficam oficialmente denominadas das vias do bairro Guaribas, no município de Eusébio, conforme o mapa de localização do bairro em relação de vias do bairro constantes nos anexos em dois partes integrantes desta lei. Artigo 2º, esta lei entrevigou na data de sua publicação, revogada às exposições, em contrário, Departamento Legislativo da Câmara do Espão de Eusébio, em 2 de dezembro de 2022. Projeto de autoria da vereadora Sílvia Aragão. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, não tem questão. Aprovado. Projeto de lei ordinária 149-2022, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento do orçamento para o fim que indica. Castigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir a vigente lei orçamentária anual do município, lei nº 1876-2021-2022, crédito adicional especial no valor de R$ 6 mil, em favor da instituição do Instituto de Previdência do município de Eusébio, para a inclusão de elemento de despesas em grupo de despesas de programação de seu orçamento, conforme a seguir especificado. União Orçamentária 07-2021, Instituto de Previdência do município de Eusébio, programação 09-122-0107-2062, pagamento de pessoal ativo do município. Grupo de despesas modalidade 3190, pessoal e encargos sociais. Elemento de despesas 3190-94, indenizações e restrições trabalhistas. Fonte de recursos, FT-180-2000-00, recursos vinculados ao RPPS, taxa de administração, valor R$ 6 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários para atendimento no disposto do artigo anterior são as disponibilidades previstas no artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal, nº 43-20-17 de março de 1964, decorrente de anulação parcial de dotações orçamentárias constantes no mesmo grupo de despesas. Artigo 2º. O ato de abrir o crédito especificará o detalhamento da despesa. Artigo 4º. Durante a execução orçamentária, o crédito poderá ser alterado através de autorização e limite estabelecido no artigo 7º da Lei nº 1876-2021, Lua 2022. Artigo 5º. Errogadas as posições em contrário a esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Passo da Prefeitura Municipal de Eusébio, em 6 de dezembro de 2022, projeto de autoria do Sr. Asilom Gonçalves Pinto Júnior, Prefeito Municipal de Eusébio. Em discussão, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria, se vossa excelência o PM disse, de uma pessoa explicar melhor esse crédito que está pedindo de 6 mil reais, se vem do IPM, como é que é, Sr. Presidente? que chegar as matérias, assim, de última hora, a gente fica, né... Se esse empréstimo vem do IPM, como é que é? Não, isso é 6 mil reais. Se você quiser fazer algo, se for a conta para servir o amigo, se for a conta para servir o amigo, para servir o amigo, para fazer algo, para fazer algo, para o Instituto, para fazer algo, para fazer algo, para ação e identizações de restituições para baristas, para o Instituto. Ele disse que ele não tinha a votação. Ele tem o dinheiro, mas não tinha a votação. Só precisa, só precisa adequar a votação. O dinheiro vai lá, é só adequar a... Entendeu, Sr. Presidente? Ok, ok, Sr. Presidente. Muito obrigado. Em votação, aqueles que apontam comigo como estão. Aprovado. Projeto de lei 150-2022, proíbe o uso do cerol, da linha chilena e de qualquer outro tipo de material cortante nas pipas, papagaios, pandorgas e semelhantes artefatos lúdicos para a recriação ou com finalidade publicitária. Proíbe a fabricação, comercialização e depósito destes materiais destinados a essas finalidades, disciplina as sanções aplicadas aos infratores e estabelece os agentes públicos competentes pela fiscalização e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibido o uso de cerol, linha chilena ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, papagaios, pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos para a recriação ou com a finalidade publicitária em áreas públicas e comuns em todo o território do município de Elzeiro. Parágrafo único... Parágrafo primeiro, desculpe. Considera-se cerol para o fim desta lei, a mistura de pó de vidro ou material análogo moído ou triturado com a adição de cola ou outra substância glutinosa. Artigo 2º. Considera-se linha chilena para o fim desta lei, a linha, fio ou barbante coberto com óxido de alumínio e licílio, quartzo moído ou qualquer produto ou substância de efeito cortante. Parágrafo terceiro. Considera-se material cortante, aquele capaz de produzir lesões incisas ou ferimentos incisos provocados por pressão ou deslizamento. Artigo 2º. O descumprimento às determinações do artigo 1º desta lei implicará a apreensão do material e as seguintes sanções ao infrator. 1. Multa correspondente a 50, o firme. 2. Multa correspondente a 100, o firme, em caso de residência. Suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias. Caçação do alvará de funcionamento. Parágrafo primeiro, as penalidades aquelas em casa serão infligidas progressivamente. Artigo 4º. Caberá aos agentes de carreira de segurança pública da Guarda Civil Municipal, zelar pelo fiel cumprimento dos dispostos nesta lei, mediante ações educativas, fiscalizadoras, administrativas e policiais. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. pelo fiel cumprimento disposto nesta lei, mediante ações educativas, fiscalizadoras, administrativas e policiais. Parágrafo 1º. Caberá ao coordenador da GCG-CM instituir por meio de portaria o setor de fiscalização e de interesse social, cuja finalidade será registrar, processar, expandir notificações e instaurar processo administrativo a fim de instrumentalizar a atividade de fiscalização de competência dos agentes da Guarda Civil que dispõem esta lei. Parágrafo 2º. O setor de fiscalização de interesse social atuará preferencialmente em convênio com órgãos municipais, estaduais e federais a fim de atingir com exatidão suas finalidades. Artigo 3º. Verificada a infração, cabe ao agente público destacado no capítulo recolher o material de individualizar o infrator preenchendo, para tanto, a notificação de infração administrativa que será emitida em duas vias de igual teor, sendo uma destinada ao FIS e a outra entregue ao notificado ou seu responsável legal. Artigo 5º. O pagamento da multa não exime o infrator das respectivas responsabilidades civil e penal no caso de se registrarem com o uso do xerol, linha chilena ou de qualquer outro tipo de material cortante dando-nos à pessoa física, ao patrimônio público ou à propriedade privada. Artigo 6º. Será instituída na rede de ensino público e privado campanha educativa sobre os riscos do uso do xerol, linha chilena ou de qualquer outro tipo de material cortante destinado a equipar pipas, papagaia, pandorgas ou de semelhantes artefatos lúdicos para recriação ou com finalidade publicitária coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania. Artigo 7º. Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei no que couber após sua vigência. Artigo 8º. Esta lei entrevugou na data de sua publicação revogada as exposições e contrárias. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusebio em 8 de dezembro de 2022. Projeto de autoria do excelentíssimo senhor vereador Francisco Elenilson. Tem discussão. Para discutir, senhor presidente. Gente, esse eu, o vereador França que subscreveu, acho que o vereador Diego também, que a gente tinha botado na passada um projeto de indicação. E a gente verificou que não há necessidade de nem um ônus, de nem um dinheiro de nenhuma das partes da Secretaria para botar em prática esse projeto. E a gente resolveu atrasar e fazer um projeto de lei para que já vire lei no município de Eusebio. Vou voltar a dizer aqui, muitas vezes a gente pode até achar que não é um projeto de muita importância. Mas como dizia meu pai, a gente tem que fechar a porta antes de ser roubado. E o que a gente vê hoje aí é os acidentes que estavam acontecendo. Como eu relatei da outra vez, agora há poucos dias um rapaz jovem deixou dois filhos. Em São Paulo foi degolado por uma linha de arraia com serol. O ano passado morreu um rapaz no viaduto da base aérea, aqui de Fortaleza. Também bem novo, degolado por uma linha de arraia. Há um mês, dois meses atrás, uma moça aqui do Parque Havaí quase foi degolada por uma linha de arraia com serol. Graças a Deus que ela estava de bicicleta e vinha devagar, mas cortou, foi um corte muito profundo e escapou por pouco. Mediante a isso a gente, vendo alguns municípios que podiam botar em lei, e resolvi fazer esse projeto para que vire lei aqui no Eusebio e que tenha fiscalização para que os órgãos competentes, a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, possa adentrar nos locais que vende esse material, ou seja, pipas, arraias, coisas dessa natureza, para que faça fiscalização e não seja vendido de maneira nenhuma a linha com serol, principalmente a linha chilena. A gente vê aí, se você for ler na íntegra, que existe primeira orientação dos materiais, do estabelecimento que estejam vendendo, será recolhido e orientado. Da próxima vez, aí sim, será multado, ou a residência pode até ter o alvará de funcionamento cassado. Isso é uma maneira da gente coibir, né, a venda desse material e que mais tarde a gente não possa ter acidentes graves, como já tem acontecido em outros lugares, que a gente não aconteça aqui no nosso município. Espero que os vereadores aprovem e que a gente possa fazer valer essa lei no município de Eusebio. Até porque está chegando esse período festivo, as férias que a gente já está praticamente tendo, e muitas crianças usam arraias, usam pipas, enfim, usam, adquirem esse material para usufruir dentro das suas brincadeiras. Está certo, gente? Em votação, aquele que aprova o que consta aprovado. Projeto de lei 151-2022 dispõe sobre o dia do renda mínima a ser comemorado anualmente no mês de junho e da outras providências. Artigo 1º, fica instituído o dia do renda mínima dia em comemoração aos profissionais municipais contratados conforme o projeto de lei ordinária número 533-2005, a ser comemorado anualmente no dia 20 do mês de junho. Artigo 2º, em comemoração ao dia do renda mínima, as repartições públicas deverão prestar homenagem à alusão ao dia do renda mínima. Artigo 3º, esta lei entrei vigor na data de sua publicação revogada às disposições em contrário. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusebio, em 23 de novembro de 2022, projeto de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jackson Abreu. Tem discussão. Para discutir, senhor presidente, queria pedir o Jackson a oportunidade de subscrever mais do que válido essa atitude, meu irmão. Com certeza, senhor Alder. Acho que é injusto essa homenagem a eles. Tem votação. Aqui eles eram próprios como estão. Aprovado. Projeto de Lei Ordenária 152-2022 institui o Programa de Redução da Vulnerabilidade PRV e da Outras Providências. Artigo 1º, fica instituído no município de Eusebio o Programa de Redução da Vulnerabilidade PRV com o objetivo de promover em parceria com as demais entidades e órgãos da administração pública direta e indireta, assim como os demais entes federativos, União, Estado, Município e Distrito Federal de qualquer dos poderes executivos, legislativo e judicial mediante convênio abordagem de identificação das vulnerabilidades na municipalidade de modo a implementar ações intersetoriais fomentando o debate a sensibilização e o fortalecimento das políticas públicas para a programação de ações voltadas para a população considerada vulnerável. Para a FUN, são pessoas ou grupos vulneráveis para fins desta lei aquelas que estão à margem da sociedade excluídos socialmente ou que se encontram em situação de fragilidade financeira, de moradia, trabalho, saúde física, psiquiátrica ou mental, alimentar, educação, cultura, segurança e demais fragilidades para garantir o seu pleno desenvolvimento enquanto cidadão. Artigo 2º, a gestão do programa será executada pela assessoria especial de políticas sobre drogas vinculada à Secretaria de Apoio ao Gabinete que atuará sem prejuízo de suas funções e atribuições. Artigo 3º, o programa de redução da vulnerabilidade será executado em três fases. 1º, diagnóstico por meio de realização de levantamento situacional. 2º, planejamento analisará as demandas e as necessidades apontadas na fase inicial. E 3º, implementação, execução das ações intersetoriais do programa de redução das vulnerabilidades junto à população. Parágrafo único. As pessoas ou grupos vulneráveis nos termos desta lei poderão requerer medidas socioassistenciais específicas para a garantia dos direitos de orientação, acolhimento institucional e reintegração social, devendo o município de Eusebio ampliar e fortalecer suas diversas redes de serviços municipais por meio da integração de ações intersetoriais visando à promoção de uma melhor qualidade de vida. Artigo 4º, são objetivos do programa de redução das vulnerabilidades. 1. Promover a realização de levantamento situacional com o objetivo de subsidiar políticas públicas intersetoriais relevantes ao enfrentamento das vulnerabilidades. 2. Propor políticas públicas pautadas em evidências. 3. Desenvolver atividades relacionadas à redução da vulnerabilidade em todo o território municipal nas suas mais diversas representações. 4. Elaborar conjuntamente com as demais secretarias o plano municipal de redução de vulnerabilidade da Senado. Parágrafo único. O programa de redução da vulnerabilidade abrangerá todo o território do município de Eusébio. Artigo 5º, fica instituído o comitê permanente de acompanhamento do programa de redução de vulnerabilidade com a finalidade de promover a participação e intersetorialidade das ações entre os diversos setores publicados no programa. 2. Acompanhar e incentivar o levantamento situacional. 3. Fomentar a integralidade das ações na construção do plano de redução da vulnerabilidade. 4. Garantir a implementação das intervenções propostas para a redução da vulnerabilidade. Artigo 6º, o comitê permanente do programa de redução de vulnerabilidade será composto pelos seguintes membros. 1. Prefeito municipal de Eusébio, 2. Secretário municipal do apoio ao gabinete, 3. Secretário municipal de educação, 4. Secretário municipal de saúde, 5. Secretário municipal de desenvolvimento social, 6. Secretário municipal de cultura, 7. Secretário municipal de esporte, 8. Secretário municipal de segurança pública e cidadania, 9. Acessor municipal de política sobre droga. parágrafo 1º, o prefeito e os secretários municipais poderão indicar representantes para compor o comitê provisório ou permanente. Parágrafo 2º, os membros do comitê exercerão suas atribuições sem prejuízo de suas funções. Artigo 7º, poderão ser convidados para participar do programa de redução da vulnerabilidade por meio de termos de cooperação técnica ou termos de parceria, instituição, organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos e especialistas para prestação de serviços de assistência técnica no âmbito do programa. Artigo 8º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com entidades públicas e privadas visando a consecução do programa de redução da vulnerabilidade, bem como transferir recursos para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ao Gabinete dos Termos de quantidade e valores necessários à consecução de seus fins. Parágrafo 1º, Para viabilizar as verbas citadas acima, o chefe do Poder Executivo fica autorizado a captar recursos externos ao município de Eusebio, podendo, para tanto, assinar todos os atos necessários à consecução dos mesmos. Artigo 9º, as despesas decorrentes por ocasião desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 10º, os casos omissos serão disciplinados por decreto do Poder Executivo. Artigo 11. Esta lei entregou na data de suas publicações advogadas às disposições em contrato. Faça da Prefeitura Municipal de Eusebio em 7 de dezembro de 2022. Projeto de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Asilon Gonçalves Pinto Júnior. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam o contributo custa. Aprovado. Projeto de decreto Legislativo 12 de 2022 concede o título de cidadão exabiente ao senhor José Rocha Salles Lopes. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão exabiente ao senhor José Rocha Salles Lopes. Parágrafo único. A outorga do presente será feita em data a ser aprazada pelo excelentíssimo senhor presidente desta casa de leis e o homenageado. Artigo 2º. Este decreto entre este decreto legislativo interligou na data de sua publicação e revogar as exposições em contrário. Departamento Legislativo da Câmara de José em 2 dezembro de 2022. Projeto de autoria do excelentíssimo senhor vereador Rivelino da Mangabê. Excusão. Em votação. Aqueles que aprovam o contributo aprovado. Projeto de decreto legislativo 13 de 2022 concede o título de cidadão dos ambientes à senhora Lúcia Maria Santos de Souza na forma que indica. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão dos ambientes à senhora Lúcia Maria Santos de Souza. Parágrafo único. A outorga do presente título será feita em data a ser aprazada pelo excelentíssimo senhor presidente desta casa de leis e a homenageada. Artigo 2º. Este decreto legislativo é trevido notado sua publicação em lugar das exposições encontradas do departamento legislativo da Câmara de Osébio em 2 de dezembro de 2022 projeto de autoria do excelentíssimo senhor vereador Rivelino da Mangabê. É a discussão. Rivelino me informa quem é essa pessoa Lúcia Maria Santos de Souza por favor. Aqui Deus é Rivelino senhor Rivelino permita eu ler aqui a biografia da senhora senhora Lúcia Maria Santos de Souza nascida no dia 8 de novembro de 1963 numa sexta-feira às 3h45 na residência dos pais situado no bairro Vila Manuel Sátira em Fortaleza filha do casal Jesus Amaral dos Santos e Maria da Conceição dos Santos o casal teve nove filhos Lúcia foi a segunda na linha de nascimento em sua adolescência Lúcia fez parte do grupo de jovens da igreja católica Nossa Senhora das Graças era também catequista aos 17 anos conheceu o grande amor da sua vida o engenheiro civil Leônida Alves de Souza então se casaram em 26 de abril de 1981 em Fortaleza dessa união nasceram quatro filhos Leônidas Leonardo Lídia e Leonel residiram na aldeota até 1995 e após essa data eles resolveram seguir os passos de Cristo então mudaram de cidade região costumes e com isso veio a forma íntima onde o lar que era para ser comum virou referência entre os necessitados não só de bens materiais mas palavras de Deus com essa união veio a entrega de cesta básica as comunidades carentes veio também a sopa fraterna dia das mães dos pais dia das crianças natal solidário e aos sábados no leprosário o trabalho foi crescendo e o propósito foi aumentando proporcionando a comunidade atendimento odontológico consultório médico educação para jovens e adultos com parceria com a UES houve também cursos profissionalizantes em parceria com a SEBRAE e em parceria com o Banco do Brasil onde era ofertado o curso de computação nos últimos dois anos sua dedicação foi com enfoque na realização de palestras espíritas catequistas e na entrega de cestas básicas almoço e sopas solidárias atualmente o trabalho da Lúcia da GEPOL está sediado no município de Eusebio atendendo famílias de vários municípios e essa visão futurista já está elaborando novos projetos nas áreas de inclusão lebo autista para serem implementados no decorrer dos próximos anos em votação a que eles aprovam o que eu estou aprovado projeto de resolução número 4 2022 altera o artigo 26 é o artigo 36 da resolução 01 de 15 de dezembro de 2008 regimento interno da Câmara Municipal de Eusebio na forma que indica a Câmara Municipal de Eusebio resolve artigo 1º fica alterado o artigo 36 da resolução número 01 de 15 de dezembro de 2008 regimento interno da Câmara Municipal de Eusebio que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 36 a eleição para a renovação da mesa diretora ocorrerá às 10 horas e 30 minutos da última reunião ordinária de cada sessão legislativa e os eleitos assumirão ao mandato automaticamente no dia 1º de janeiro da sessão legislativa subsequente artigo 2º esta resolução entre em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições encontradas departamento legislativo da Câmara Municipal de Eusebio em 12 de dezembro de 2022 projeto de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Eusebio em discussão em discussão seu presidente tem um é entendi tudo aqui com perfeição e a minha grande dúvida é você faz direto ou é voto nominal sim agora vai ser direto ei presidente só tem uma dúvida por exemplo quando for impulsar o prefeito aí tem que ser processionado aí é um mandato essa é a eleição tem a inovação na mesa a eleição tem que ficar a primeira tem que ficar a legislatura ela é a instalação aí aí só se refere a posse da mesa ah ok ok é porque a posse a mesa depois da mesa que vai dar posse ao prefeito né isso eu concordei com a prerrogativa aqui ó porque eu até expus pra ele que que não é o caso de votação nominal o problema viu vereador é realmente se dá certo pra gente entendeu que pra gente não aprovar uma lei contra amanhã a gente tem que fazer tudo de novo entendeu eu quero isso a minha justificativa agora tem tudo a ver com o que o Prócio tá falando olha eu concordo com a prerrogativa porque tem gente que é vereador há tantos anos no dia que vai sentar numa cadeira dessa de presidente ele tem um sonho e quer compartilhar esse sonho com a família com os amigos então quer comemorar com uma solenidade um dia de posse entendeu vou justificar aqui mas o Nildinho diz que poderia alterar a lei eu espero que não vire assim um ano altera outro ano desaltera altera altera entenda entenda a minha justificativa entendeu porque eu concordo que ele não queira também ficar a critério da pessoa né mas eu voto nessa condição que no dia que a pessoa quiser porque nem todo mundo gosta de glamour né o Ney vai explicar direitinho aí porque é uma resolução e na verdade quando for a minha dúvida eu voto e estou muito satisfeito em votar tá certo na lei primeiro que ele é obrigado não seria obrigado a gente estar aqui primeiro de janeiro né mesmo então pra mim é ótimo agora a minha dúvida é em relação no dia que formos imporçar o prefeito se faz a mesa e a mesa não seria obrigada a estar aqui não é lei deixa eu explicar bem explicar porque não tem nenhuma confusão deixa eu explicar no artigo 35 do leitamento fala dessa eleição aí ou seja no primeiro ano da legislatura em nosso caso que foi o ano de 2021 no ano passado no dia primeiro que já teve todos os vereadores tem que estar aqui porque é a sua aposta os vereadores vão ser impostados por os vereadores depois da aposta segue-se a eleição da mesa tudo no artigo 35 segue-se a eleição da mesa diretora para o primeiro para o primeiro ano né para a primeira sessão legislativa e em seguida dá-se a aposta do prefeito então a mesa eleita dá a aposta do prefeito naquele primeiro ano a partir do segundo ano a eleição é para renovação aí já é o artigo 36 que é o que nós estamos alterando a única coisa que foi colocada nesse artigo foi uma palavra a gente chamada automaticamente por quê? porque a partir de meia-noite e um do dia primeiro de janeiro essa mesa que foi eleita hoje já está automaticamente impulsada já responde pela câmara a partir de meia-noite e um fica uma vacância até 17 horas e nem fica na obrigatoriedade tem que fazer uma solenidade naquele dia faz se quiser e pode fazer numa data posterior por que eu estou dizendo isso? porque a Constituição Federal a pouco tempo ela está por ser alterada para o ano de 2026 ou seja daqui a quatro horas na aposta próximo do seguinte presidente da república a aposta não se dará mais porque o primeiro ano será dia 6 de janeiro aqui também se alterou já a Constituição do Estado ou é o ano assume dia 1 de janeiro mas a aposta do próximo governador será também no dia 6 de janeiro ou seja ele vai ganhar mais 5 dias de mandato então a próxima o próximo mandato de prefeito também vai ganhar 5 dias de mandato que eu vou colocar para o dia 6 então por quê? porque quem próprio viaja só na metade no dia 1 de janeiro então todo mundo com as suas famílias que infesta viaja e etc as palavras estão servidas aqui então o dia 1 de janeiro é imprópria a aposta é automática ou seja eles passam a responder pela câmara a partir do dia 1 de janeiro mas a aposta é só lei que ele pode fazer em qualquer tempo não, e essa é a palavra automática o próximo presidente pode se derrubar pode fazer a resposta pode no dia 1 de janeiro o próximo presidente que não seja o próximo presidente no dia 1 de janeiro pode fazer a festa o dia 1 de janeiro pode fazer a festa voltar a ser doida muito bem então já pode lutar esse projeto de lei essa decisão eu acho que é com o intuito de beneficiar aos parlamentares as pessoas que gostam de aproveitar o Réveillon em viagens e tira um pouco daquela obrigação das pessoas estarem aqui no dia 1 de janeiro isso não impede que no dia 5 ou no dia 6 ou no dia 7 de janeiro dia 8 dia 8 que vai ser uma segunda-feira a gente possa estar aqui fazendo a posse da mesa não é isso Neus? dia 9 é a segunda-feira comemorando então a gente pode providenciar essa posse para o dia 9 a gente só tira aquela obrigação de estar aqui no dia 1 é viável é viável tá certo? mas aí no dia 9 a gente pode fazer a posse da mesa sem nenhum sem nenhum problema para o mandato da mesa sem prejudicar o andamento da casa o principal é não não atrapalhar o andamento da casa né? pois é né? então em votação em votação aquele que aprova foi de questão aprovada pronto senhor presidente essas são as matérias finalizadas tem outra aí não eu acho que tem outra tem sim do outro tipo de cidadão tem todos os dois ok foi o da luz ok Silvio é legal 10 minutos bom dia a todos eu quero pedir a paciência de vocês a colaboração para me dar aqui uma reflexão hoje é a última sessão do ano eu quero deixar essa reflexão e desejar um feliz Natal e amor vamos refletir o desenvolvimento da vida ocorre por incontáveis mudanças a cada instante e todas elas repercutem em todos nós sem que percebamos cada escolha por menor que possa parecer ter o poder de alterar as nossas vivências e também a de um número incalculável de outras pessoas tenha a sabedoria de um velho marinheiro que nunca nada contra a maré e em dias de nevoeiro conduz seu barco bem devagar toda a possibilidade de felicidade está em nossas mãos basta ter coragem e determinação para transformar momentos difíceis em grandes desafios buscando na solidariedade um passo para dias melhores e que Deus abençoa neste Natal que o grande potencial da humanidade revela-se em cada um de nós para o benvenciarmos o verdadeiro espírito do Natal e que este nos guie durante o ano novo que está para começar feliz Natal e um próspero ano novo para todos que Deus abençoe agradecer ao Divino Pai Criador por mais essa oportunidade por mais esse ano nessa casa quero agradecer a paciência de vocês para comigo foi um ano de aprendizado mais um ano de aprendizado espero estarmos novamente juntos em 2023 com união com paz com sabedoria com humildade e que juntos somos mais fortes gente pode ter certeza Obrigada Obrigado senhor pela mensagem o final de verdade de novo a palavra é sua Bom dia senhoras e senhores hoje queria aqui parabenizar o Fátiz viu Fátiz pela sua gestão foi uma gestão maravilhosa todos os presidentes que passaram por aqui deixaram o seu legado sua marca e o Fárez também não foi diferente revolucionou a câmara deixou a câmara para quem saísse de casa arrupiado passando aqui e eu dava para ajeitar o seu cabelo não é Fárez? então assim a câmara está linda maravilhosa tanto por dentro como por fora né então assim todos os presidentes deixaram o seu trabalho aqui aqui quase todos já foram presidentes não Nath Lito Wanda Paulo César né então assim França né né Cira né então assim é de nada fica ali bem origadozinho mas foi presidente da câmara e cada um tentou fazer o melhor por todo por toda a câmara atendendo muitas vezes e homenageando também todos os que fazem essa casa quem trabalha aqui e doutoras e aqui chão de fábrica até o as doutoras que parabéns a vocês que fazem essa casa né a gente fica muito feliz né de encontrar pra mim toda segunda-feira quando eu chego aqui pra mim é um prazer imenso muitas vezes eu sinto saudade de vocês que fazem a câmara que trabalha na câmara aí eu venho duas três vezes durante a semana né sem compromisso né mas estou aqui porque gosto de vocês né então assim cada um de vocês queria aqui desejar assim feliz natal natal de paz natal de amor né principalmente com a família né que natal é família né e pedir que cada um de vocês no coração de vocês continue jesus caminhando cada um de vocês senhor presidente este são as minhas palavras e desejando a você também e é o presidente nildinho que faça também um bom mandato nessa casa e desejar ele e toda a família dele um feliz natal muito obrigado presidente eu quero fazer minhas as palavras do próximo um complemento viu professor dizer aqui que você é foi um ótimo presidente eu disse desde o meio do ano e continuo afirmando que foi um ótimo presidente é muito comprometido é muito solícito parabéns pelo deus em seu desempenho e hoje gente o prédio aqui da câmara é uma obra imponente eu costumo dizer que é bem semelhante aos prédios para quem já andou em São Paulo da avenida paulista lindo maravilhoso é um dos prédios mais bonitos que o Eusébio tem hoje é a câmara municipal de Eusébio parabéns elegante igualmente o presidente né o ex parabéns e o presidente feliz natal obrigado alguém mais quer dar uma palavra ela é nil se você é bem bom senhor presidente hoje como a gente sabe é a última sessão do ano pode ser convocada para a ordinária mas acredito que não vai ter não Deus depende Deus queira que não precise né quando a gente faz uma ordinária por alguma coisa de urgência ou emergência muitas vezes vinda do executivo e a gente está aqui para isso se precisar estaremos mas é dizer para cada colega para todo o povo de Eusébio para todos os funcionários da câmara que nós chegamos a um final de ano e muitos e muitos de nós não fazemos a reflexão de que muitas e muitas e muitas vezes nós estamos felizes e aquele que está do nosso lado está triste muitas vezes nós reclamamos com o que temos ou com o que recebemos e não olhamos para aquele do lado que é menos de provido menos desprovido muitas vezes de saúde ou até mesmo de bens material muito mais desprovido do que nós então neste final de ano peço para chegando o Natal eu queria dizer que é hora de cada um de nós pensarmos naquele que está ao nosso redor naquele país que está em guerra e tanta 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 criança adulto pai de famílias sofrem morrem tem suas vidas destruídas como na Ucrânia pelo simples desejo de um homem de ter budê enquanto nós acordamos de manhã muitas vezes felizes com a nossa família devemos ser solidários na hora de nossas preces para essas pessoas que estão debaixo dos viadutos nas calçadas que não tem o que comer que muitas vezes não tem um lar e muitos muitos de nós ainda reclamamos do que temos então é um momento grandioso no final de ano a chegada do Natal para que a gente reflita entre dentro do nosso livre-arbítrio e agradeça a Deus principalmente pelos momentos difíceis que nós temos tido durante esse ano Deus Jesus só dá aquilo que merecemos e se você meu irmão minha irmã mereceu um ano de muita paz de alegria saúde felicidade pode ter certeza que é porque você mereceu se você teve algum intercílio alguma barreira na sua caminhada durante esse ano que passou tenha consciência de que foi fruto do que você plantou que você foi merecedor agradeça digo mais uma vez principalmente os momentos de fictose agradeça a Deus por estar hoje vivo e ter a condição de talvez mais tarde fazer o bem fazer a caridade ao seu irmão ao seu companheiro aquele que está ao seu redor e muitas vezes gente a caridade se resume no simples ato de abraçar de parabenizar muita gente necessita muito mais da atenção de um abraço de uma palavra de conforto do que de um prato de comida então feliz ano novo para todos um feliz natal que Deus ilumine a vida a mente o coração e o lar de todo o povo eusebiense de todo o povo brasileiro de todo o povo cearense e que aqueles como eu já disse menos providos de felicidade que sofrem pela guerra pelos momentos difíceis que possam ser vistos pelas nossas preces pelo espírito bendito de Jesus que é o que celebramos no natal boa sorte a todos que Jesus abençoe a cada um de nós obrigado senhor presidente posso falar presidente primeiramente agradecer a Deus final do ano estamos todos aqui bem bem de saúde em especial agradecer a Deus pela minha família que hoje estamos vivendo momentos maravilhosos só em ter hoje os filhos em casa de férias para mim já faz uma diferença grande para outros pode ser simples mas é muito bom a gente ter a nossa família dentro de casa com a gente quero desejar um feliz natal a todos que a gente nunca esqueça do próximo onde quer que a gente esteja na posição que a gente esteja sempre teve a mão de alguém para colocar a gente ali que Deus é maior que a gente nunca esqueça dos problemas entregar na mão de Deus que o impossível acontece desejar um feliz ano novo a todos a todos os cidadãos exerbienses a todos os cidadãos do Ceará parabenizar o atual presidente Paris Filho que soube conduzir tão bem essa casa que deixou a câmara com a nova cara ficou muito bonito é um dos prédios mais bonitos do nosso município parabéns pela excelência do seu trabalho desejar sucesso ao novo presidente e aos amigos variadores colegas variadores que Deus abençoe cada um de vocês obrigado vamos lá presidente rapidinho eu quero começar agradecendo a nossa a nossa vida por estar aqui mas esse final de ano podendo agradecer a Deus que permitiu que a gente ultrapassasse mais esse ano e com saúde então a gente pede mais mais saúde a todos nós a todos os parlamentares a todos os funcionários desta casa e agradecer também né toda a dedicação que os funcionários desta casa durante esse ano nos deram eu acho que a gente todo parlamentar aqui tem um tratamento muito bem dispensado pelos funcionários desta casa e a gente só tem a agradecer então aproveito a oportunidade para desejar a todos os funcionários desta casa a todos os parlamentares desta casa e a todos vocês que que vêm acompanhar as sessões aqui semanalmente presencialmente a gente deseja um feliz natal um feliz ano novo também um 2023 cheio de paz saúde harmonia prosperidade a todos vocês e e ao senhor presidente também quero agradecer pela a maneira da condução a sua condução à frente desta casa durante esse ano de 2022 agradecer pela 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 forma que o senhor conduziu esta casa e dizer que a gente também vai procurar trabalhar da mesma forma sempre unido com o grupo sempre unindo o grupo para que a gente tenha uma gestão agradável para todos os parlamentares para todos os que frequentam essa casa e para todos aqueles que trabalham e vão continuar trabalhando aqui nesta casa no ano de 2023 então quero lhe desejar um feliz ano novo um próspero um feliz ano novo um feliz natal também um próspero ano novo e que estaremos junto aqui novamente em 2023 se Deus assim permitir muito obrigado um feliz ano novo um feliz natal a todos obrigado mas eu queria começar agradecendo a Deus o primeiro que me deu a paciência de ser presidente e tentar fazer sempre o melhor por te fazer por causa de vocês tentei agradar a todos se eu não conseguir agradar a todos peço desculpa mas tentei fazer o meu máximo agradecer aos meus amigos eleitores que por crescer em eles eu não estaria aqui agradecer a minha família e sempre sempre a base de tudo minhas irmãs meu pai que está lá em cima olhando pra gente minha mãe agradecer a vocês porque sem vocês eu não era o presidente e agradecer a todos vocês que estão aí fora muito obrigado agradecer também as meninas por renda mínima que foram sensacional obrigado por sempre chegar cedo por sempre deixar nossa casa cheirosa limpa e agradecer a duas pessoas que eu acho que essa câmara aqui é a cara dele a Nara Algeaz agradecer a minha assessora minha chefe minha procuradora geral muito obrigado as meninas que ajudaram você Rosane e a todo mundo que de uma maneira ou outra contribuiu pra que essa gestão desse certo muito obrigado a todos vocês e a você meu presidente eleito eu te desejo sorte e como eu disse paciência que a paciência tudo se resolve tá certo estamos juntos muito obrigado a todos vocês vereadores aos meus amigos aos eleitores ao povo de José em si e desejo a vocês um feliz natal e um próximo ano novo com muita paz e muita saúde nada mais da venda pra dar está encerrada a sessão bom dia a todos presidente eu só gostaria de pedir atenção mais um pouquinho pra gente fazer a foto aqui da mesa eleita e eu gostaria de pedir aos demais vereadores depois que a gente bater a foto aqui da mesa da mesa atual que os demais vereadores ficassem aqui pra gente bater uma foto todo mundo junto tá bom é saiu mais e a próxima tchau